A Universidade Fevale está com as inscrições abertas para o módulo modelagem de calçados, que faz parte do projeto de extensão pró-fábrica. O intuito é promover a aprendizagem e a prática de tecnologias produtivas para indústrias de calçado e componentes, de forma gratuita. A capacitação inicia no dia 8 de outubro. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7, por e-mail ou telefone. As aulas se estenderão até dia 15 de dezembro. O programa desenvolvido na capital nacional do calçado abordará o contexto do setor de modelagem, formas e escalas, relações com ajustes, economias de materiais e produtividade. O projeto é voltado tanto para pessoas da comunidade, que necessitam de um espaço de qualificação e aperfeiçoamento profissional, quanto para acadêmicos da Fevale, especialmente dos cursos de engenharia e designer. São utilizados nas aulas materiais descartados por meio de técnica de reaproveitamento e reciclagem. Então vamos dar uma oportunidade.